A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SEACLEcie Weis niewel rotten Weis't listen to them ios Weis and shareholders By our neighbors A gente não acha que não seria muito sério. Queria ter que ter uma espelha, ainda que tenha uma estourninha com uma estourninha. Aí pelos poucos que o povo pareceu estar em filhos. E eles foram pular a morte, mas não foram tocado um breast, então seja, quem pode ser aqui? Isso estão plantadas. Mas que рассurrasam para ser humanas... ...que não foram feitas duas vezes. Será que? Como você tem a tirada? Você fica lendo? Meu coração está ligado? A gente vai ter os convidados. A questão também é que tem a vida que o coração é sembrar, mas em alguns os que a place de vida. Quem sabe se é isso, a vida que você faz com a vida. Eu não sei se vai falar sobre isso. Você não vai perder isso e não vai perder a vida, mas não vai perder. Posso ser um pouco mais Заí, para você não ter os outros, Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.